Bemvenidos! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast La Plantilha no A E a gente segue com a nossa série, apresentando os 20 clubes da Série A da La Liga E antes de mais nada, já convido você a seguir a gente lá no Amplitude FC no Twitter A gente tá comentando muito sobre futebol lá Também não esquece de dar uma moral no Medium do Amplitude, que é Amplitude FC Lá a gente tá colocando nossos textos sobre futebol também E hoje a gente começa pela Cataluña Mas eu não vou falar do clube que você tá pensando Eu vou falar do espanhol, Rivaldo Barcelona O Real Clube Deportivo Espanhol de Barcelona, um dos clubes mais antigos de toda a Espanha Fundado 28 de outubro de 1900 por alunos da Universidade de Barcelona O clube foi um dos fundadores da La Liga E apesar de ser da Cataluña, não se deixa levar pelas aparências É um dos clubes que opta pelo nacionalismo Apesar de todo esse envolvimento com a Espanha e toda essa história A história política que envolve o clube nunca foi campeão espanhol Apenas da Copa do Rei O clube também possui dois vice-campeonatos da Liga Europa O povo da Cataluña tem no espanhol como um aliado do Real Madrid Daí a rivalidade Apesar de serem da mesma cidade, ambos pensam politicamente muito diferentes O que acirra ainda mais a rivalidade entre Espanhol e Barcelona Dentro mesmo da Cataluña, eles sofrem um preconceito por serem aliados da monarquia Como os torcedores do Barcelona cunham Por outro lado tem uma vertente que diz que eles são os verdadeiros exemplos da Cataluña E que o Barcelona não devia optar pelo separatismo Enfim, essa é uma questão política que já vem em decorrência dos anos E vai durar muitos e muitos anos ainda Falando de dentro de campo, a gente tem vários representantes Que já jogaram nas duas equipes Tanto no Barcelona quanto no Espanhol A gente tem o De La Penha Eu lembro que era um meia muito habilidoso, baixinho Jogou por anos na seleção espanhola Ele acabou defendendo o Espanhol E acabou defendendo o Barcelona Simão Sabrosa também Enfim, o Espanhol é um time médio da Espanha Que talvez não tenha muitas ambições desse campeonato Mas pela tradição é um clube que merece permanecer na seriada da Liga O Cláudio traz pra gente o Leganês O Clube Deportivo Leganês é um clube de futebol que se situa em Leganês Cidade-província de Madrid, na Espanha Foi fundado no dia 23 de junho de 1928 Por Félix Pérez de Lacerda E seu primeiro presidente foi Ramon Adelio Por volta dos anos 40 O clube se inscreveu na Federação Castelhana E começou a subir de categorias Até alcançar a terceira divisão em 1954 Os anos seguintes não foram tão animadores Pois o clube subiu e decidi de categoria de forma frequente Alternando entre a terceira divisão e o regional preferente A ascensão definitiva do Leganês veio nos anos 80 Mais precisamente em 1986 Quando o clube se sagrou campeão da terceira divisão Mas não conseguiu acesso porque caiu no playoff Porém a vaga veio na temporada seguinte E o Leganês estreou na segunda divisão B em 1987 Em 1993 o clube fez história e conseguiu acesso para a segunda divisão Após terminar a fase de grupos em primeiro lugar E vencer uma disputa entre Elche, Xeres e Palencia O Leganês permaneceu na segunda divisão por 11 temporadas consecutivas Jogadores como Samuel Eto'o e Unai Emre Participaram de algumas dessas campanhas Nesse período houve também a inauguração do estádio municipal de Butarque Com capacidade para 8.138 torcedores Estádio esse que o Leganês manda seus jogos até hoje Porém o tamanho da arquibancada aumentou Passou a ter 11.454 lugares O longo período na segunda divisão acabou em 2004 Quando o clube foi rebaixado Foi uma temporada estranha por conta de Daniel Greenbank O empresário argentino comprou o clube Dispensou 15 jogadores espanhóis E contratou 15 jogadores argentinos O projeto dele era ambicioso Querer chegar na primeira divisão em 3 anos Porém os resultados não foram positivos E ele simplesmente abandonou o clube na segunda metade da temporada Após esse problema Jesus Pôde voltou à presidência Porém os maus resultados continuaram E fizeram com que o Leganês fosse rebaixado para a terceira divisão Na temporada seguinte Rubem Fernandes assumiu a presidência Com a intenção de levar o time de volta à categoria profissional Mas os resultados não vieram E por consequência disso Em 2008 Veio o momento mais delicado da história do clube Graves problemas econômicos Que quase resultaram na falência do Leganês Em dezembro do mesmo ano O clube foi comprado pelo empresário local Felipe Moreno E sua esposa Maria Vitória Pavão Que assumiu a presidência Os novos donos quitaram todas as dívidas E reestruturaram o clube Mas a trajetória dentro de campo não estava acompanhando O Leganês era totalmente instável Em 4 temporadas O clube teve 10 treinadores diferentes Mas tudo mudou em 2013 Que foi quando o Azir Garitano foi contratado para ser o novo treinador da equipe O clube foi vice-campeão na temporada 13-14 E décimo colocado em sua volta para a segunda divisão Na temporada 15-16 O clube surpreendeu a todos E terminou o campeonato em segundo lugar Garantindo após 86 anos de história O acesso para a primeira divisão Na temporada de estreia do clube na elite do futebol espanhol O objetivo era claro Sobreviver e se manter na primeira divisão O objetivo foi cumprido e o clube terminou o campeonato na 17ª posição Na temporada 17-18 A colocação se mantém Porém o Leganês conseguiu o maior feito de sua história Venceu e eliminou o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu Pelas quartas de final da Copa do Rei Há pouco mais de um mês A Azir Garitano deixou o clube para assumir a Real Sociedad Maurício Pelegrino Que recentemente se viu no Alavés e no Southampton Chegou para o seu lugar E comandará o time Salvo algum contratempo Até 2019 O clube nessa temporada Disputará a La Liga e a Copa do Rei A estreia no campeonato espanhol Será dia 20 de agosto Às 5 horas da tarde Contra o Atlético de Bibal no Sama Mesa O Felipe fala do Eibar O Eibar é fundado após a Guerra Civil Espanhola Em 1940 Sendo a fusão de dois times A União Deportiva Eibarreça E o Clube Deportivo Galo O clube começou jogando as linhas regionais Até a criação da primeira regional preferente Quando conseguiu acesso à terceira divisão Logo na primeira temporada Dois anos depois Em 1953 Conseguiu acesso novamente à segunda divisão Quando houve comemoração histórica Nas ruas da cidade Com o time desfilando de ônibus pelas ruas Exibindo o troféu No entanto O Eibar cairia para a terceira divisão Onde amargaria por 28 anos Chegando a jogar e perder Incríveis 14 jogos valendo o acesso Na época havia um sistema de playoffs Criando-se a lenda de eterno aspirante a subir Porém nunca conseguindo a promoção No entanto Em 1986 Conseguiu acesso à segunda divisão B Conseguiu uma sexta colocação Na sua primeira temporada na segunda divisão E no ano seguinte Conseguiu acesso à segunda divisão A Onde ficaria por 18 anos Até ser rebaixada novamente em 2006 O Eibar conseguiu acesso na temporada seguinte Porém foi novamente rebaixado em 2009 O time se manteve na segunda divisão B Até 2013 Quando conseguiu a promoção novamente Em 2014 Apesar de ter como prognóstico Apenas se mantendo na segunda divisão A Conseguiu surpreendentemente O acesso à La Liga Se tornando a equipe na primeira divisão Com a cidade com o menor número de habitantes na história O acesso à primeira divisão espanhola Consagrou o modelo de gestão do clube Conhecido pelo modelo Eibar Trata-se de um modelo no qual o clube é visto como uma empresa Que deve ser lucrativa E que combine o respeito com as raízes do clube E a internacionalização da marca Este modelo se instiguiu por uma gestão econômica profissional Com a política de dívida zero E o compartilhamento da propriedade do clube Uma vez que nenhum acionista pode ter mais de 5% Chegando a ter mais de 11 mil acionistas ao redor do mundo Com campanhas de crowdfunding para levantar capital Desde então o Eibar se encontra na primeira divisão Fazendo campanhas dignas e buscando o crescimento do clube O time tem como destaque o atacante brasileiro Charles Dias Kiki Garcia e o meia Pedro Leão Para essa temporada o time deve brigar para terminar na metade de cima da tabela Tendo terminado em nono no ano passado O Smack Neto traz um poderoso Real Madrid Salve galera do La Plantilha Aqui é o Smack Neto de volta Para falar mais de um clube e hoje Do grande clube da Europa E um dos maiores do mundo com certeza Real Madrid Real Madrid Clube de Fútbol foi criado por Juan Palacios E pelos irmãos Juan Padroso e Carlos Padroso Com o nome de Sociedade Madrid Fútbol Clube A data de fundação oficial do clube é de 6 de março de 1902 E o Real recebeu esse título de Real em 1920 pelo rei Alfonso XIII O Real Madrid é um dos três clubes que nunca foram rebaixados da primeira divisão espanhola Junto com o Atlético Bilbao e o Barcelona Curiosamente o Barcelona é o maior rival do Real Madrid Junto com o Atlético Mas o Barcelona até pela história, pela questão política É o grande rival e movimenta o clássico entre os dois Movimenta pessoas do mundo inteiro Os merengues são os maiores campeões da La Liga com 33 títulos Além de serem os maiores campeões da Europa Da Champions League no caso Com 13 conquistas Los Blancos mandam seus jogos no estádio Santiago Bernabéu Que já brigou inclusive uma final de Copa do Mundo em 1982 Quando a Itália venceu a Alemanha e conquistou o seu terceiro título Bem galera, se a gente fosse aqui detalhar toda a história do Real Madrid Detalhe por detalhe nós ficaríamos horas aqui e durariam vários podcasts para a gente poder contar tudo Mas a história do Real Madrid é marcada por algumas passagens questionáveis pelos rivais O período da ditadura do General Franco entre o final da década de 30 e até meados da década de 70 É uma época de muita glória para o Real Madrid Mas que os seus principais rivais como Barcelona, Atlético, Atlético e Bilbao Levantam manchas sobre esse período Justamente acusando o Real de ter sido beneficiado pelo Franco De ter sido utilizado como uma espécie de propaganda política para o regime Nesse período o Real Madrid conquistou 6 títulos europeus e conquistou também 14 títulos espanhóis Ou seja, muita coisa né Contudo, o argumento dos torcedores merengues do clube Real Madrid Também lembra que no início do franquismo foi um período que o Real Madrid ficou quase 20 anos sem vencer um título Somando o período anterior à chegada de Franco Mas dentro desses 20 anos houveram cerca de uma década mais ou menos sem o Real Madrid ganhar nada Foi o período que o Santiago Bernabéu ascendeu ao clube como presidente Ele que é ex-jogador do time E começou a reformular o clube, foi um visionário Ele foi um dos caras que idealizou o torneio da Champions League Construiu o estádio que hoje leva o seu nome Ele é considerado o maior presidente da história do Real Madrid Ah, só pra lembrar Santiago Bernabéu também foi o principal responsável pela chegada de Stefano ao clube Ou seja, o cara que deu a virada na história do Real Madrid dentro de campo Bem, além do de Stefano O Real Madrid tem uma lista gigantesca de grandes nomes do futebol mundial que passaram pelo clube No período da década de 50 e 60, por exemplo Além do de Stefano, o time tinha Copa, Puskas, Guento, Santa Maria E outros craques responsáveis pela fase de ouro do Real Madrid Se consolidando como o grande clube da Europa Após um período complicado ali na década de 70 Uma espécie de entre safra O de Stefano acabou sendo responsável de forma indireta Já que ele era o treinador da equipe Por lançar outros nomes que entraram na história do Real Madrid Que ficaram conhecidos como Akita Delbuitre Manuel Sanches, Rafael Martín Vasquez, Miguel Pardesa, Michel e Emílio Brutaguenho Juntos conquistaram cinco títulos espanhóis consecutivos entre 85 e 91 Marcando um grande período de dominância do Real Madrid dentro da Espanha Mas o clube ainda ambicionava voltar aos grandes tempos na Europa E isso veio junto com grandes jogadores como Raul, Roberto Carlos e Evo Redondo Que reconquistaram a Europa na temporada 97 e 98 Além disso, o Real Madrid viveu a geração dos galácticos Com Figos e Dani, Ronaldo, Beckham, Cacilhas E hoje também tem um time respeitável Esse time que conquistou três títulos europeus seguidos Um feito inédito na era da Champions League Que também tinha o Cacilhas, tinha o Sérgio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo Croiz, Modric Nossa, é muita gente boa, né? Todos são ídolos do Real Madrid Ídolos do madridismo E também caras que têm o seu peso no futebol mundial Depois de terminar apenas na terceira colocação na última La Liga O Real Madrid quer retornar ao topo da Espanha Assim como fez com a Europa Conquistando as últimas três Champions League de forma consecutiva A equipe perdeu dois de seus pilares na última temporada O técnico Zinedine Zidane E o atacante Cristiano Ronaldo Não é fácil ser recuperado de perdas como essa, né? Você perdeu seu treinador e o seu principal jogador Que é, por coincidência, cinco vezes o melhor do mundo Não é fácil você repor isso Contudo, o Real Madrid vem seguindo nos últimos anos Uma política de contratar jovens promessas Ou jogadores que se destacam ainda jovens E deixou um pouco de lado essa política dos medalhões Dos jogadores mais consagrados Para essa temporada o clube manteve essas apostas E trouxe jovens como o Odriozola, o Lunin para o gol E o Vinícius Júnior No comando técnico Juan Lopetegui, que estava na seleção da Espanha Assume o clube justamente com essa missão De manter o Real Madrid competitivo Lutando por títulos E ao mesmo tempo Continuando Essa política de Aproveitar muito bem os jovens Tanto os que vêm da base Quanto os jovens que são contratados De outros destaques da Espanha Ou do mundo O Matheus fala pra gente do Raio Valecano O Raio Valecano foi fundado em 29 de maio de 1924 Na casa de Dona Prudência Priego Viúva de Julian Huerta Que foi o primeiro presidente do clube Com sede em Vallecas Bairro Modesto de Madrid O Raio manda os seus jogos no estádio Campo de Futebol Vallecas Cura capacidade é de 14.708 torcedores A lista diagonal na cor vermelha do uniforme É uma marca do time Ela surgiu em 1952 Inspirada no clube argentino River Plate Que doou um jogo de uniforme Para o time espanhol Resultando em uma amizade entre ambos Os Fran e Rojos Têm um grande destaque na Espanha Por conta do seu engajamento político E sua apaixonada torcida Por ser um clube de bairro Os raistas Como são conhecidos os torcedores do Raio Vallecano Consideram-se o verdadeiro clube operário de Madrid Imagem que costuma ser ligada ao Atlético de Madrid O que é contestada pelos Vallecanos Pela conduta supostamente fascista Do grupo organizado Frente Atlético E pela situação econômica superior De torcedores do Atlético Dentre as atitudes engajadas da torcida raísta Estão a mobilização Para arrecadar dinheiro suficiente Para saudar a dívida de uma moradora Octogenária do bairro Despejada da casa hipotecada em 2015 O clube prontificou-se a pagar de modo vitalício O aluguel da idosa E protestos enérgicos O suficiente para a diretoria cancelar A transferência do ucraniano Roman Zuzulia em 2017 Em função do jogador Possui vínculo ativo Com grupos neonazistas de seu país O clube em si, por sua vez Já substituiu a característica Faixa vermelha por uma na cor rosa Para a conscientização do câncer de mama E também por outra Nas cores do arco-íris Em prol da luta contra a homofobia Tais cores Segundo o comunicado oficial Também simbolizariam a luta contra a AIDS O vermelho Depressão O amarelo O abuso infantil Azul A violência doméstica O roxo E de apoio a deficientes físicos O laranja E meio ambiente O verde Com o clube doando Parte da venda dessa camiseta A instituições de caridade Ligadas a tais causas O raio Que na década de 1970 Recebeu a alcunha de matas gigantes Por vitórias Na mesma temporada Sobre Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid Valencia Atlético de Bilbao Veio a ter sua melhor sequência Na elite A partir da compra Em 2011 Pelo empresário Martin Presa Ao fim da temporada 2010-2011 O clube subiu da segunda divisão E dali ficou por cinco temporadas Seguidas na primeira Incluindo sua melhor campanha na elite O oitavo lugar Na temporada 2012-2013 Na temporada passada A equipe foi campeã Da segunda divisão espanhola Conquistando seu primeiro título Da história A excelente campanha Foi comandada pelo técnico Michel Que vestiu a camisa do raio Por 250 vezes Sendo recordista Pelo clube Para lutar pela permanência Na elite espanhola O técnico Teve a perda de Roberto Trachorras Um dos líderes E ícones do clube Mas conta com a volta Do experiente lateral título E a chegada dos jovens Emiliano Vázquez E José Pozo Apesar de o time possuir Alguns traços do jogo ofensivo Implantado por Paco Remes Que não foi suficiente Para salvar a equipe Do rebaixamento em 2016 O raio espera ter aprendido Com os erros Para permanecer Por mais uma temporada Em La Liga Então rapaziada Muito obrigado Por nos ouvir até aqui Esse foi o podcast La Plantilla Já fica ligado Que daqui a pouco Estão chegando Outros episódios Da continuação Dessa série E em breve Vem aí um episódio especial Sobre o mercadão Da bola No campeonato espanhol Dando o nosso ponto de vista Sobre aquilo que os clubes Vão almejar Ao longo do ano Em competições europeias E também na La Liga Reforçando Não deixem de seguir a gente No Amplitude FC No Twitter Grande abraço Tchau tchau